4. A ação visível e a ação invisível 1. Jogo da responsabilidade Toda a ação nos traduz e nos trai ao mesmo tempo. Ela é a expressão e a aparência do nosso ser mais profundo, mas ela é também sua prova. E só nos tornamos inteiramente nós mesmos quando saímos de nós mesmos para agir. Quando deixamos o domínio da virtualidade para ocupar um lugar no mundo e reivindicar uma responsabilidade, já somos responsáveis por nossos pensamentos. Pois assim como há o intervalo entre a intenção e a ação, há também o intervalo entre a intenção e o pensamento do qual ela procede. De tal modo que a responsabilidade pode sempre ser reportada mais acima. Ela tem sua origem mais profunda no ponto em que a consciência começa a se formar e se acentua cada vez mais a cada uma das etapas no progresso ininterrupto, pelo qual ela se serve dos meios que a realizam e adquire um corpo que a faz manifesta a todos os olhos. Ora, uma vez que o próprio da responsabilidade é separar-me do mundo a fim de me obrigar a assumir seu encargo, De certa maneira, sou também responsável pelo que os outros pensam e fazem. E assim a responsabilidade se torna sempre mais sutil e nenhum limite lhe pode jamais ser atribuído. Não há ato frívolo ou insignificante, isto é, que não envolva a nossa responsabilidade e a ordem inteira do universo espiritual. Não devemos nos surpreender, portanto, que essa responsabilidade encontre sempre resistências, sem as quais ela não poderia nascer e não permitiria a nossa ação pertencernos, isto é, separar-se da espontaneidade e do instinto. Mas essas resistências é em nós mesmos que as encontramos, e não apenas no universo exterior a nós. Elas assinalam através das dificuldades que todo indivíduo enfrenta para fazer as coisas dóceis. As dificuldades mais profundas que ela enfrenta para se criar ele próprio, quer dizer, para se encontrar. 2. Responsabilidade reivindicada Os homens mais fracos sempre buscam se esquivar da responsabilidade antes de agir e rechaçá-la após ter agido. Eles fazem mais esforço para se desculpar do que para evitar ter de fazê-lo. Esperam que lhes peçam explicações quando cometeram alguma falta, Mas só estão dispostos a se explicar quando os acontecimentos lhes parecem dar razão. Não querem que sua responsabilidade esteja comprometida de antemão no destino do universo. E só aceitam que os acusem quando o universo já se pronunciou a favor deles. Os mais fortes, ao contrário, antes ou depois do acontecimento, aceitam sempre esse fardo. Fazem questão de reivindicá-lo e de aumentá-lo. No momento de agir, parece sempre que a ação depende apenas deles. Depois de agir, sempre se recriminam de não terem feito o bastante, Com uma espécie de orgulho descomedido. Atribuem-se como uma onipotência, E pensam nunca em pregar suficientemente bem. Sentem demasiada indiferença ou desprezo pelos outros para lhes reservar a menor parte de influência No resultado do empreendimento. O sucesso deve ser natural e mal retém sua atenção. Mas seu fracasso, ou mesmo o fracasso dos outros, Se é a caridade que os guia, Os faz descontentes, ansiosos, atormentados e inconsoláveis. Pouco importa a distância em que se encontram. É pelo mundo inteiro que se julgam responsáveis. Querem carregar o peso de todo o mal que descobrem no mundo, Sem consentir compartilhá-lo nem com Deus, nem com seus semelhantes. Pois seu olhar tem tanta sinceridade, penetração e profundidade Que logo discernem neles próprios infinitos recursos ainda não utilizados. Não conseguem pensar que a graça lhes possa faltar. Sabem que ela é total e indivisível. Entretanto não cessam de temer não terem sido dignos dela Ou não terem correspondido a ela. Mas o homem mais corajoso, Que sempre atribui a si mesmo a responsabilidade do fracasso, Que pensa não ter empregado os meios que devia empregar, Que careceu de decisão ou de constância, Sabe reconhecer também que a aparência do fracasso, Nem sempre é um fracasso verdadeiro, Que não se deve julgá-lo a partir da dor, Ou da relação entre propósito e acontecimento, Mas a partir do fruto espiritual que o ato pode produzir. Ele sabe que tudo o que acontece no mundo, É o efeito de uma justiça secreta, Cuja balança é infinitamente mais precisa, Que a da nossa sensibilidade, E que obedece a leis, Dê uma flexibilidade infinita, Mas tão rigorosa, Quanto as da queda dos corpos. 3. O louvor do trabalho Os antigos diziam que os deuses se vingaram de Prometeu, Porque ele ensinou os homens a trabalhar, Isto é, a transformar a matéria com suas mãos, Imprimindo-lhe a marca do seu espírito. Eles temiam então que os homens se afastassem deles, E deixassem de adorá-los. Assim, o trabalho era visto como uma rebelião contra Deus, Antes de ser visto como uma punição de Deus. Mas pode-se considerar as coisas de outro modo. O trabalho, diz Proudhon, É a manifestação visível da atividade moral. É o manifesto do ato criador, E continuação da obra de Deus. Ele é, se podemos dizer, Uma emissão do espírito, Que submerge a matéria, Em vez de ser submetido por ela. O trabalho libera a força do espírito, Forma a pessoa ao transformar as coisas. Essa modificação feita à matéria, A humaniza e a espiritualiza, Mas obriga o eu a sair dele mesmo, Ao ultrapassar a contemplação solitária. O trabalho aproxima os seres uns dos outros, Na busca de um fim visível por todos, Na edificação de um mundo, No qual todos são chamados a viver. É por isso, Que todo o trabalho, Ao ir da ideia, Que só existe na consciência, Ao ato, Que interessa a economia do mundo criado, Tende sempre a ser um trabalho em comum, E em todo o trabalho, O homem visa, Não ele mesmo, Mas o objeto, E para além do objeto, O próximo, Ao qual se dirige, Por seu intermédio. O devotamento, É o trabalho experimentado, E medido por seus efeitos. E a morte mais bela, É a do homem, Que morre de trabalho, E de devotamento. 4. A atividade e sua obra. A atividade, Enquanto se exerce, Nos livra de todas as servidões, Do corpo e da alma. Ela ignora tanto a obra, Produzida, Embora saiba que, Esta nunca é estéreo, Quanto as regras, As quais se pretendia submetê-la, Embora saiba, Que é incapaz, De as transgredir. Não há duas formas de atividade, Uma material, E outra espiritual. Pois não há movimento do corpo, Que não possa, Ser espiritualizado. Assim como não há, Impulso da alma, Que não possa expirar, No hábito do corpo. É vão pensar, Que possa existir, Uma atividade pura, Que não afete o corpo, E não venha a sofrer, A resistência, E a prova das coisas. Mas a questão é saber, Onde está o meio, E onde está o fim. É uma superstição, Pensar que o objeto da atividade, É somente transformar, O mundo visível, E buscar por assim dizer, Desaparecer na perfeição, Da própria obra. O espírito sempre, Abandona essa obra, Atrás de si. Ela não é senão, O instrumento, Do seu exercício, E dos seus progressos. O espaço, É o caminho, De todas as suas, Aquisições. Porém não é nele, Que o espírito faz, Sua morada. É porque nossa atividade, Deixa uma esteira no mundo, Do espaço que o mundo, Pode lhe ser submetido. Mas essa vitória do espírito, Corre sempre o risco, De se converter, Em derrota. Pois ela o inclina, A pensar, Que sua função, É dominar a matéria, Como vemos, Na indústria. Ele sente então, Um contentamento, Em medir, Em produzir, E em fazer, Aumentar sempre, Mais os efeitos visíveis, Que dependem, Somente dele. Só que, Ao subjulgar as coisas, Ele é subjulgado, Por elas. Ele se alegra, Com a facilidade, A segurança, E a certeza, Que obtém, Ao agir, Sobre elas, Segundo regras, Implacáveis, Que sempre, Dão bons resultados. Uma, Atividade, Que dispõe, De um, Mecanismo, Tão eficaz, Para agir, Sobre as coisas, Que se compraz, E só pensa, Em melhorá-lo, Acaba por se, Escravizar, É uma, Atividade morta. 5. As aves do céu, E os lírios dos campos, Encontra-se, Em São Mateus, Não andeis preocupados, Dizendo, Que iremos comer, No entanto, É essa a preocupação, De quase todos os homens, Do adolescente, Assim que, Deixa a casa dos pais, Ao velho, Que não tem mais, Que um passo, A dar, Para chegar, Ao túmulo. O que iremos comer? Perguntam, Os doutores, Da ciência, Econômica. Todos, Ririam, Daquele, Que quisesse, Imitar, As aves do céu, E os lírios dos campos, E quem ousaria imitá-los, Sem sentir, Algum tremor? Mas, É entender mal, O que nos pedem, Pois, Agir como eles, É escutar, Com fidelidade, Todos os apelos, Que nos vem, De dentro, E responder, Com docilidade, A todas as solicitações, Que nos vem de fora, É recomendar, Nossa vida, A cada instante, É confiar, Todos os efeitos, Das ações, Que tivermos, Feito a uma ordem, Que nos ultrapassa, E que não podemos, Alterar, Nem prescrever, Não devamos, Nos entregar, A fatalidade, De uma maneira, Preguiçosa, Ou desesperada, Conforme, Nos inclinemos, Mais, Para, A segurança, Ou para, A inquietude, É nossa própria vontade, Que precisa se exercer, Em toda a sua força, Conciliando-se, Exatamente, As circunstâncias, Nas quais estamos, Quanto, Aos efeitos, Que se produzem, Não é mais, De nós, Que eles dependem, Mas, Dessa ordem, Que reina, No mundo, E que nunca pode, Ser transgredida, Embora, Nos caiba, Colaborar, Para sua manutenção, E ainda, É ela que triunfa, Quando, Da desordem, Da nossa vontade, Surge, A desordem das coisas, O maior erro, Da humanidade, Particularmente, Em nossa época, É pensar, Que se pode obter, Por um efeito externo, O bem supremo, Que reside apenas, Numa operação, Que a alma, Deve efetuar, Os homens, Só pensam em gozar, Mas, Promovem, Uma grande atividade externa, Para criar os meios, De tudo ter, Desviando-se, Daquela atividade, Interior, Que os dispensaria, De empregá-los, E cuja privação, Os impede, De possuir, O que esses meios, Mesmos, Lhes trazem, A infelicidade, Dos homens, Provém, Em geral, Não de não agirem, O bastante, Mas, De agirem, Em excesso, Ou de forma, Inoportuna, Eles introduzem, Então, Na ordem natural, Efeitos, De sua vontade, Que ao servirem, Um de seus desejos, Presentes, Violentam, Outros mais profundos, E despertam, Quando é tarde demais, E produzem, Assim, Um grande abalo, Que não haviam previsto, E sob o qual, Às vezes, São sepultados, Seis, A ação, Invisível, A única, Atividade real, Eficaz e benéfica, É a que se exerce, De maneira, Invisível, Muitos homens, Ao contrário, Pensam, Que a essência, De toda a ação, É modificar, As coisas, E conformá-las, A seus desejos, Com frequência, Essa ação, Que modifica, O aspecto, Do mundo, Toma o lugar, Da ação real, Que modifica, Os espíritos, E a substitui, A ação mais profunda, É também, A mais oculta, Ela parece, Não produzir, Efeito algum, No entanto, É a que vai, Mais longe, Por uma irradiação, Imperceptível, Parece, Não ter contato, Com o corpo, Embora, O transfigure, Sua perfeição, É não produzir, Senão, Outras ações, Que pareçam, Nascer, Espontaneamente, E se bastar, É fazer esquecer, A origem, Que as, Fez surgir, É belo, Que a atividade, Verdadeira, Seja sempre, Invisível, É belo, Que o segredo, De nós, Mesmos, Nunca, Possa, Ser violado, Que a origem, Primeira de tudo, O que fazemos, Se subtraia, A todos, Os olhares, Que não possa, Ser perturbada, Nem manchada, E que no momento, Em que começamos, A intervir, Na obra, Da criação, Seja de maneira, Tão discreta, Que ninguém, Possa, Pensar, Que ela, Acaba, De ser alterada, E, Reconheça ali, Nossa mão, Os olhos, Do corpo, Captam apenas, Acontecimentos, Isto é, Movimentos, Não atingem, Sua significação, Isto é, O motivo, E a intenção, Que os produzem, É preciso, Que toda a ação, Possa ter, A mesma aparência, Seja ela, Efetuada, Por egoísmo, Ou por amor, Nenhum sinal exterior, Deve distinguir, Os sacrifícios, Mais puros, Das atitudes, Mais comuns, Pois somente, O olhar, Do espírito, Pode tornar, A matéria, Transparente, E reconhecer, Por trás, A verdade espiritual, Que ela exprime, Mas que dissimula, Entre os que fazem, Os mesmos atos, E aparentemente, Se alimentam, Dos mesmos pensamentos, Uns são dominados, Pelas preocupações, Do interesse, E do amor próprio, Enquanto outros, Não cessam, De tudo dar, Os rostos, As palavras, As atitudes, Os gestos, Habituais, Podem se assemelhar, Para quem observa, Apenas os corpos, Assim, As árvores vivas, Não se distinguem, Durante o inverno, Das árvores mortas, No entanto, Há certas marcas, Que indicam, Nelas, A presença da vida, Só pode percebê-las, Quem traz, A vida dentro de si, E fora de si, Está muito, Atento nela, Mas pode acontecer, Que as árvores, Que tem mais ceifa, E que na época prescrita, Se enchem de folhas, Flores e frutos, Enganem mesmo, Assim, A experiência, Mais vigilante, E a mais atenta, A perfeição, Só é obtida, Quando se abole, A diferença, Entre a atividade material, E a atividade espiritual, Ou quando, Contrariamente, A ordem natural, A atividade material, Torna-se invisível, E a outra, Visível, Sete, Ação de presença, A ação mais profunda, É uma ação de pura presença, E todo o esforço, Que fazemos, Para sequitá-la, Ou incrementá-la, É a marca da sua imperfeição, E da sua insuficiência, Nunca agimos, Senão para nos tornarmos, Presentes, A realidade, A nós mesmos, A outrem, Ou a Deus, Ora, Toda presença, É espiritual, Embora, Só se possa obter lá, Atravessando, E ultrapassando, A presença sensível, Mas muitas vezes, Esta, Ao nos preencher, Parece nos bastar, Acreditamos que ela nos isenta, E ela acaba nos impedindo, De efetuar, O ato pessoal, E vivo, Que é o único capaz, De nos dar, A outra, Ao contrário, Quando a presença espiritual, Se produz, Não temos mais necessidade, Da presença sensível, Não devemos cometer, A fraqueza, De desejá-la, Dizer que um ser, Age por sua, Simples presença, É dizer que os efeitos, De sua ação, Se multiplicam, Sem que haja necessidade, De querê-lo, É assim que Deus, Governa o mundo, E é assim que procede, Cada um de nós, Quando sua ação, É a mais simples, E a melhor, Então, Todos os nossos movimentos, Se desenvolvem, E se, Completam, Com tanta facilidade, E naturalidade, Que somos, Por assim dizer, Levados por eles, Inclusive, Na iniciativa, Que os produz, Portanto, Não é surpreendente, Que a vontade, Se ela intervém, Possa, Contrariá-los, Ao buscar, Apoiá-los, A atividade, Mais perfeita, É sempre sentida, Como, Um puro consentimento, Em ser, E em viver, Suas obras, São para ela, Apenas, Um alimento, Que ela deve consumir, Sempre, Afim, De manter acesso, Ao mesmo fogo, Oito, A perfeita, Simplicidade, A verdadeira, Simplicidade, É invisível, Ela é toda pureza, Toda transparência, Somente ela, Abole a diferença, Entre o ser, E o parecer, Graças a ela, As coisas mais difíceis, Se tornam, As mais naturais, A maior parte dos homens, Pensa apenas, Em deixar no mundo, Uma marca, Ou um testemunho, Da sua passagem, Mas todas as aparências, Perecem, E aquele que, Preocupado em dar-se, Em espetáculo a outra, Pensa apenas, Em agir, Sobre elas, Perece também, Com elas, A simplicidade, Só conhece, O mundo, Completamente interior, Nunca olha, Para fora, O mais belo, Segundo o tal, É não fazer grandes coisas, Nem dar, Uma grande imagem de si, Mas ao contrário, Não deixar traço algum, No mundo das aparências, O que se pode interpretar, Dizendo que é, Não fazer mais sombra alguma, E conservar, A integridade, Do seu ser puro, Os homens, Sentem quase sempre, Que o bem, Deve ser semelhante, A uma ordem, Reencontrada, Que é invisível, E não se nota, É uma espécie, De equilíbrio, Espiritual, Em que cada coisa, Ocupa o lugar, Que lhe cabe, E que nenhum, Desejo, Nenhum lamento, Nenhum movimento, Oriunto, Do egoísmo, Ou ódio, Vem alterar, Mas os homens, Se comprasem, Em serem vistos, Acreditam, Se erguer, Ao transgredir, A ordem, Em vez de confirmá-la, E se para isso, É preciso tornar-se, Mal, Ou perverso, Muitos, A quem não é, Possível o selo, Gostam de dar, A impressão, De que o são, A ação mais eficaz, Que é também, A mais generosa, Possui uma silenciosa, Necessidade, Desconsidera, E ultrapassa, Todos os cálculos, Essa atividade, Que é sem movimento, E sem objeto, Por assim dizer, Que faz tudo, E que as pessoas contestam, Declarando-a impossível, E impedindo-a, De nascer, Os homens mais sábios, E mais fortes, Não tem necessidade, De defendê-la, Nem de descrevê-la, Seu papel, É exercê-la, E fazê-la, E fazê-la, Vir à luz, É no silêncio, E na solidão, Que todos os nossos poderes, Nascem, E se experimentam, A árvore, Alimenta com sua ceifa, Todos os frutos, Que poderá produzir, Mas ela, Os ignora, Não é a ela, Que cabe vê-los, Nem saboreá-los, Nove, O silêncio, E as palavras, O silêncio, É um efeito, Da prudência, Pela qual, Evitamos ser julgados, Ou nos comprometer, É também, Um efeito, Do ascetismo, Pelo qual, Refriamos, A espontaneidade, De nossos movimentos, Naturais, Enunciamos, A estar presentes, No espírito de outrem, A obter, Sua estima, Ou a exercer, Uma ação, Sobre ele, No entanto, Há também, No silêncio, Uma espécie, De homenagem, Prestada, A gravidade da vida, Pois as palavras, Formam apenas, O mundo, Intermediário, Entre aqueles sentimentos, Interiores, Que só tem sentido, Para nós, Mas que elas, Sempre traem, E os atos, Que modificam, A face do mundo, E dos quais, Elas, Seguidamente, Tomam o lugar, O homem, Mais frívolo, Se contenta em falar, Sem que suas palavras, Coloquem em jogo, Nem seu pensamento, Nem sua conduta, O mais sério, É o que fala menos, Ele sabe apenas, Meditar, Ou agir, As palavras, Só valem, Se forem mediadoras, Entre a virtualidade, Do pensamento, E a realidade, Da ação, E pode-se dizer, Que elas, Tornam o pensamento, Real, Embora não sejam, Ainda, Senão, Uma ação virtual, É porque as palavras, Põem, A descoberto, Nosso pensamento, Ele dão, Um rosto, Que elas, Começam a nos ligar, Mas, Não se pode, Confundi-las, Com o ato, Verdadeiro, Elas, O convocam, E o prefiguram, E nos tornam, Infiéis, Senão, O efetuamos, Assim, As palavras, Estendem cadeias, Em torno, Da nossa liberdade, E devemos, Ser econômicos, Com as palavras, Se quisermos, Que elas, Não a prejudiquem, Se quisermos, Que a liberdade, Continue, Sendo, Um primeiro começo, Uma relação, Sempre nova, Entre um querer, Sempre nascente, E uma situação, Sempre imprevisível, Uma palavra pronunciada, Já basta para mudar, O estado das coisas, Sem que o pareça, Ela interfere, Nas relações, Entre dois seres, Mesmo, Se nada lhes revela, Além do que, Já sabem, Mas ela o revela, O que antes, Era só uma possibilidade, Ainda em suspenso, Mostra-se, A luz, O que só tinha, Existência, Na minha alma, Parece, Do lado de fora, Ninguém, Pode evitar, Que seja assim, E daí, Por diante, Minha conduta, Inteira, Depende disso, No entanto, Subsiste, Uma discordância, Infinita, Entre o que sou, No meu próprio silêncio, E o que posso, Exprimir, Ou traduzir, Há uma força misteriosa, Do silêncio, Que é a força do que sou, Sempre maior, Que a força do que digo, Esse silêncio interior, Essa ausência de olhar, Voltado ao espetáculo, Que ele pôde, Produzir, Devolve cada, Indivíduo, A si mesmo, E o impede, De hesitar, Ou de fingir, É assim, Que muitas vezes, Estou mais próximo de você, Por meu silêncio, Do que por minhas, Palavras, O amor mais profundo, Não se vale das palavras, Em suas manifestações, Mais sutis, Como nas, Mais ardentes, Romper o silêncio, Seria romper o amor, Seria enfraquecê-lo, Para justificá-lo, Lá onde o amor existe, Ele é uno, Total, E indivisível, Não se pode mostrá-lo, Sem dividi-lo, Sem colocar acima, Da sua presença, Que nada ultrapassa, Um testemunho, Que lhe é, Sempre desigual, O mesmo, Acontece em toda a ação, Que exercemos, E até, Na educação, Que embora, Pareça, Depender das palavras, Depende primeiro, De uma presença pura, Sempre ativa, E sempre oferecida, E que é assim, Por não ter necessidade, De solicitação alguma, Para atrair, O olhar, Nem de pedido algum, Para que se lhe, Responda, 10, Rosto do sono, Nossa força de alma, Só se mantém, Pelos atos que produz, Caso contrário, Ela cede, E se aniquila, Assim, Há muita vaidade, Em pensar, Que é preciso, Conservar, Essa força, Do estado puro, Como, Se seu próprio movimento, Devesse consumi-la, Corrompê-la, Ou dissipá-la, Se parar, De se exercer, Ela nada mais é, O que é, Uma disposição interior, Que nenhum ato, Testemunha? Nesse sentido, Sou, O que faço, E não, O que posso, Que é, Muitas vezes, O que acredito, Que posso, Dirão que, Durante o sono, Minha consciência adormece, Tornando-se, De repente, Pesada, E preguiçosa? E o próprio, Da consciência, Não é estar, Sempre, Desperta, Ser ágil, E leve? E se o rosto, Não desse, O testemunho, De uma força, Que existe, Num, E não no outro, Onde estaria, A diferença, Entre o homem, De espírito que dorme, E o tolo que dorme? Ora, Somente o efeito, Permite julgar isso, Aquele que guarda, Essa força, A vida inteira, Sem empregá-la jamais, Se é distinguido tolo, É apenas responsável, Por sua tolice, É, Se quiserem, Um tolo voluntário, Mas, Quem, Entre essas duas espécies, De tolos, Ousaria traçar, Uma linha, De demarcação, Absolutamente segura? No entanto, A essência, De um indivíduo, É uma unidade, Indecompunível, Que os traços, Particulares do caráter, As palavras, As ações isoladas, Alteram, Em vez de traduzi-la, O movimento, Dizem, Revela essa unidade, Mas, Advite, E é, Na imobilidade, Que ela nos descobre, Uma infinidade, De movimentos reais, E possíveis, Que se compensam, Uns aos outros, Que nos permitem, Aprendê-la, No único olhar, Encerrada, E como que retida, Por inteiro, No interior, Dos seus próprios limites, Antes, De qualquer manifestação, Que a rompa, E que, A exteriorize, A máscara, É somente, Uma imobilidade, De fingida, A fisionomia, É uma unidade viva, Que prefigura, E já inicia, Inúmeros movimentos, Ao mesmo tempo, Tanto mais significativos, Quanto eles, Não tem necessidade, De se completar, Compreende-se, Então, Facilmente, Que tenham podido dizer, Que o verdadeiro rosto, De um homem, Só se revela, Durante o sono, Ele não age mais, Não se vigia mais, Sua vontade está suspensa, Não o vemos mais, No que ele faz, Mas no que ele é, Ou seja, Em tudo o que deseja fazer, Ora, Ele nos aparece, Com a calma de um Deus, E milagrosamente livre, De todas as preocupações, Com sua humanidade, Ora perseguido, E como que, Aterrorizado por ela, Ora ainda marcado, Por um sulco, De desgosto, Desprezo ou ódio, Traços, Todos esses, Que as necessidades da ação, Ou a presença dos outros homens, São suficientes, Para dissimular, Ou para apagar, E é para se esconder de si mesmo, Que o homem, Se esconde, Para dormir, 11, Nossa essência fixa, Que farei da existência, Neste longo intervalo de tempo, Que penso sempre, Ainda me separa da morte, O qual tudo depende, Do que poderá, Me ser dado, E mais ainda, Da maneira como vou acolher, O que me for dado, Há uma regra principal, Que devo sempre manter, Sob os olhos, É que todo ato, Da minha vida, Todo pensamento, Do meu espírito, Todo movimento, Do meu corpo, Devem ser como, Um compromisso, E uma criação, Do meu ser, E testemunhar, O partido, Que tomo, E a minha vontade, De ser assim, É preciso que isso ocorra, Em toda frase, Que pronuncio, Ou escrevo, E que muitas vezes, Se contenta, Em descrever, Uma lembrança, Ou em designar, Um objeto, Pois todo homem, Inventa a si mesmo, E é uma invenção, Cujo termo, Ele não conhece, Assim, Que para o homem, Se converte em coisa, E então, Começa a se repetir, Mas há muitas diferenças, Na maneira de se repetir, Uns se repetem, Porque encontraram, Aquela unidade espiritual, E sempre renascente, Da qual todos, Os seus atos dependem, Estabeleceram-se, Numa eternidade, Onde aparentemente, Nada muda, Mas que em realidade, É sempre nova, Pois não há outra novidade, Senão a descoberta, Em cada instante do tempo, Da eternidade, Que nos liberta dele, Outros, Se contentam em recomeçar, Alguns gestos, Que aprenderam, A fazer, Precisamente, Por não ter encontrado, Aquela fonte interior, Da inspiração, Que gera, Por sua repetição, Mesma, Uma constante, Ressurreição espiritual, Se passamos, A vida descobrindo, Nossa própria essência, E fazendo-a, Parece haver, Um momento, Em que ela se revela, E se fixa, Então vemos, O indivíduo, Ora tornar-se, Prisioneiro, De alguns sentimentos, Que aprendeu a experimentar, De algumas ações, Que aprendeu a fazer, E das quais, Continua prisioneiro, Até a morte, Ora libertar-se, E desenvolver-se, Percorrendo em todos os sentidos, A infinidade do mundo, Espiritual, Onde ele penetra, E agora habita, O nascimento, Fez emergir, Minha existência pessoal, No imenso universo, Afim de permitir, Que minha liberdade, Se exerça, E por assim dizer, Escolha o que serei, Mas como vou, Utilizá-la? Só, O saberei na morte, Que é a hora, De todas as restituições, Quando minha solidão, Se consome, Quando não posso mais, Levar comigo, Senão o que eu mesmo, Me dei.